Fala galera, tudo bem com vocês rapaziada? Olha o que eu comprei molecada, comprei o álbum da Copa da Rússia 2018 Vocês estavam me pedindo pra fazer série abrindo figurinhas, comprei figurinha pra caramba rapaz, ó Gastei uma nota de figurinha, vamos ver se a gente consegue tirar algum jogador aí da hora pra caramba, beleza rapaziada? Vocês pediram bastante pra fazer série do álbum da Copa, então como chegou hoje na minha cidade, já fui comprar pra vocês né Então eu tô gravando aqui o primeiro episódio, se vocês querem que eu continue abrindo pacotinhos, façam outro vídeo amanhã já Vai deixando aquele like monstro, se você não for inscrito no canal irmão, tu tá perdendo tempo rapaz Se inscreve logo cara, botãozinho aqui embaixo e você não vai se arrepender, beleza? E também se puder compartilhe o vídeo nas redes sociais porque a gente tá quase chegando no 100k rapaziada Tá quase chegando no 100k, graças a Deus, com sonhos se realizando aqui no canal Mas sem mais delongas, bora abrir uns pacotinhos? Vamos abrir o primeiro pacotinho, vamos dar pra câmera aqui de cima e vamos filmar aqui o bagulho então rapaziada Vamos abrir aqui então o primeiro pacote Temos aqui ó, o Mijat Gassinovich da seleção da Sérvia Com certeza não deve falar Mijat né, Mijat parece outra coisa né Também temos aqui ó, o Omar Halsinsky, Halsami, sei lá, é da Arábia Saudita Aí tiramos também aqui ó, Isaac Kiesi-Telin da seleção da Suécia Tiramos também o André Carrilho da seleção do Peru, atualmente atua no Watford E por último nesse álbum, o Ticharito Javier Hernandes, molecada O Ticharito da seleção do México, o Ticharito foi a carta mais da hora desse primeiro pacote Agora vamos abrir outro pacote rapaziada Tiramos as seguintes cartinhas ó, aqui ó o estádio, pelo menos acho que é do estádio, Volgograd Tiramos também aqui ó, Mário Pazalic da Croácia Tiramos o Emil Fosberg da seleção da Suécia que atua no Leipzig, monstro E tiramos também o Abikazri da seleção da Tunísia E o último é Yoshimar Iotun da seleção do Peru É, daqui acho que a cartinha mais da hora foi o Emil Fosberg da seleção da Suécia que atua no Leipzig, beleza? Terceiro pacotinho já abri aqui Tiramos o Tarek Hamed da seleção do Egito, companheiro do Salah da seleção Tiramos também aqui ó, Chenu Abdullahi da seleção da Nigéria Tem que aprender a falar né, Abdullahi, mas não pode rir E tiramos também aqui ó, Thomas Müller da seleção da Alemanha, molecada Thomas Müller com certeza aqui, um dos mais importantes desse pacote Também aqui ó, o Ko Jacheou da Coreia Né, já chegou, já chegou hein rapaziada Tiramos também aqui ó, o Idrissa Gueye da seleção do Senegal Mas ele não é Gueye hein Agora vamos pra mais um pacote, molecada Vamos aqui ó, tiramos aqui ó, o Mark Milligan da Austrália Tiramos também o Carlos Salcedo da seleção do México Mais um da seleção do México Tiramos aqui o primeiro da seleção da Espanha O Nacho Monreal, lateral do Arsenal Tiramos também a seleção completa da Polônia Tem que tomar cuidado pra não tá tampando pra vocês aqui a figurinha né E tiramos também aqui ó, o Renato Tapia da seleção do Peru Mais um da seleção do Peru E agora vamos ao quinto pacotito, molecada Tiramos aqui ó, o Sérgio Busquets da seleção da Espanha Volantão do Barcelona Mais um do Barça, Andrés Iniesta Esse pacotinho tá bom hein Tiramos também mais um da Espanha aqui Só que é o símbolo da seleção, todo dourado, maravilhoso Tiramos também agora Edgar Barcenas da seleção do Panamá Não conheço esse cara E tiramos aqui ó, Simi Eu não vou arriscar a falar o nome desse maluco não cara Eu não sei pronunciar, é muita, é muita consoante junto É muita consoante junto no começo Não me arrisco a pronunciar Sexto pacote, molecada Vamos ver se vai tirar alguém da seleção do Brasil Até agora não foi ninguém hein Tiramos aqui ó, David Guzman da seleção da Caramba, como é que era? Costa Rica Isso mesmo, David Guzman da Costa Rica Tiramos também aqui ó, Dusko Tosik da seleção da Sérvia Tiramos mais um da Espanha cara A gente já tirou um monte da Espanha Cada vez Diego Costa, atacante Tiramos também aqui ó, Papa Alione NDAE da seleção do Senegal E por último desse pacote é o Bartos Berezinski Da seleção da Polônia Agora vamos ao sétimo pacotinho Vamos abrir aqui o sétimo pacotinho E vamos ver aqui, rapaziada Já saiu aqui ó, um cara do Japão Yayakubo Deixa eu segurar um pouquinho pra cá Yayakubo Agora tiramos aqui o Jesse Lingard Da seleção da Inglaterra Ex-jogador do Manchester United Um cara da Argentina, Marcos Acuna Tiramos também aqui ó, Mikael Lustig Da seleção da Suécia, não conheço E o Honda né, o Keizuki Honda É japonês Eu não me lembro, acho que ele tá atuando num time do México Cara, eu não me lembro que time do México que é Mas se eu não me engano ele tá na Liga Mexicana agora Oitavo pacotinho, rapaziada Vamos ver aqui como é que vai se sair Não veio nenhum brasileiro mano Tem que vir algum esse daqui, pelo amor de Deus Tiramos ó, Ramin Hazejan Rezajean do Irã Tiramos o Kyle Walker Da seleção da Inglaterra, lateral do Tottenham Tiramos também o Christian Stuane Do Uruguai Mais um argentino O Gabriel Mercado Do Sevilla E tiramos por último O Cara Mbodi Da seleção do Senegal Nono pacotinho Penúltimo pacotinho Que eu vou abrir aqui nesse vídeo Bora abrir com muito cuidado E vamos ver quem são os nossos jogadores Pelo amor de Deus Tem que cair algum brasileiro mano? Pelo amor de Deus Tiramos aqui ó, Rordur Magnusson Da seleção da Islândia Tiramos também aqui ó, Nicola Kalinic Da seleção da Croácia Jogador do Milan Tiramos também o Darler Kuzayev Da seleção da Rússia Tiramos também aqui ó, Jordan Pickford Goleiro do Everton Que é da seleção da Inglaterra Moleque, pega muito E tiramos também aqui ó, Aldo Corzo Da seleção do Peru O Cara Não veio nenhum jogador Da seleção brasileira Ainda Décimo E último pacote Desse vídeo Vamos abrir E vamos torcer Para vir alguém Rapaziada Tirei aqui ó Essan El Hadari Da seleção do Egito Boleirão Da seleção do Salah Tirei também aqui ó Não sei nem O que é essa figurinha aqui Essa figurinha é 29 Vamos consultar o álbum E ver de que seção Que é essa figurinha aqui É 29 Cadê? 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 Tá aqui rapaziada 29 Tá aqui Não sei o que que é Paisagem da Rússia Não sei cara Ah é das cidades São das cidades rapaziada Road Cities São as cidades que vão Que tem cada estádio Que vai ser disputado A Copa do Mundo Beleza? Então aqui provavelmente A cidade deve chamar Samara Igual a nega do chamado Não quero ir pra lá não Temos também aqui ó Javier Mascherano Zagueirão Da Argentina Que atualmente está na Liga Chinesa Temos Luizito Soares O mito Quanto jogador do Barcelona A gente tirou aqui Luizito Soares Do Uruguai E o último Antoine Griezmann O monstro Da seleção Da França Também monstro Do Atlético De Madrid Então essas são As últimas Cinco figurinhas Do décimo pacote Que eu abri aqui pra vocês Beleza? Não veio ninguém Na seleção do Brasil Rapaziada Vamos ver se amanhã Eu tiro mais sorte Agora eu vou Colar as figurinhas Aqui no álbum E já vou mostrar pra vocês Como é que ficou Beleza? Primeira página Não temos nada Vamos pra segunda Temos aqui ó O estádio de Volgograd Daí na próxima página A gente tem A cidade da Samara Lá que O munho é Que tudo chamado Daí Vamos ver Qual que é o próximo Nosso aqui ó Vamos começar As seleções Agora então Na Rússia A gente tem aqui ó O Darler Kuziaev E eu não tinha visto isso Rapaziada Aqui embaixo Tá escrito o nome Do clube deles Ele joga no Zenit Lá na próxima página A gente tem A Arábia Saudita Com Omar Halsanvi Que joga no Al Nasser Depois a gente tem No Egito O Esan Al Hadari Que joga no Tawon Não conheço o time E o Tarek Hamed Que joga no Zemalek Também não conheço Daí temos O Luizito Soares Atacante do Barcelona E o Christian Stoane Que atua no Girona Lá da Espanha Em Portugal Infelizmente Não temos nada Em Portugal Está vazia Nos amigos de Portugal Não tirei nada Cara Na Espanha Temos o símbolo Maravilhoso Brilhante Temos o Nath Monreal Do Arsenal O Sérgio Busquets Do Barcelona O Niesta Também do Barcelona E o Diego Costa Do Atlético de Madrid Próxima página É a seleção Do Marrocos Não temos nada Daí temos aqui O Irã Temos o Ramin Rezaien Que joga no Ostend Lá da Bélgica Daí temos a França Temos o Antoine Griezmann Do Atlético de Madrid Austrália Temos o Mark Milligan Que atua no Al Ali da Arábia Saudita No Peru Temos o Aldo Corzo Que atua no Clube Universitário Desportes do Peru O Renato Tapia Do Fine Nord Da Holanda O Yoshimar Yosemar Yotun Do Orlando City Lá dos Estados Unidos E o André Carrilho Que atualmente Está no Watford Da Dinamarca Não temos ninguém Daí chegamos Nossos hermanos Os argentinos Temos aqui O Gabriel Mercado Do Sevilha Javier Mascherano Do Eben China Fortune E também O Marcos Acuna Do Sporting Clube de Portugal Daí na Islândia Temos aqui Rordur Magnusson Do Bristol City Se eu não me engano O Bristol City É da atual Segunda divisão Do Campeonato Inglês Na Croácia Temos aqui O Simi Sei lá como é que fala Aqui Do Atlético de Madrid O Mário Pazalic Do Spartak Moscou E também O Nicola Karinic Do Milan Daí na próxima página Temos a Nigéria Xenu Xeru Abdolahi Do Bursaspor Da Turquia Agora temos o Brasil Que não tem ninguém Cara Não tem ninguém No Brasil Meus amigos O Felipe Luiz Vai estar aqui na foto Mas infelizmente Ele não vai estar na Copa Daí na próxima página Temos a Suíça Também não tem ninguém Na Suíça Costa Rica Temos o Guzman Que atua no Portland Timbers Lá dos Estados Unidos Na Sérvia Temos o Dusko Tositi Do Besiktas Da Turquia E o Mihat Gazinovich Do Eintracht Frankfurt Na Alemanha Temos o Thomas Müller Atacante do Bairro de Munique Atacante meia Pode chamar do que quiser Lá do Bairro de Munique No México Temos o Carlos Salcedo Do Frankfurt E também o Javier Hernandes Mais conhecido Como Ticharito Que atua no West Ham Na Suécia Na Suécia Temos o Michael Lustig Do Celtic Da Escócia O Emil Fosberg Do Red Bull Leipzig E também temos O Isaac Kiestelin Do Vazlan Beverin Lá da Bélgica Na Coreia Temos aqui O Koja Show Do Augsburg E daí na Bélgica Não temos ninguém Rapaziada Ninguém na Bélgica Panamá Temos o Edgar Barcellas Do Café Lateros De Tapachula Oh Esse nome aqui é E aqui temos a Tunísia Com o Abikazri Que atua no Stade Renault Lá da França Inglaterra Temos o goleiro Jordan Pickford Everton O lateral Kyle Walker Do Manchester City E eu acho que no vídeo Eu falei errado Eu falei que era Do Tottenham Rapaziada Tinha esquecido Que tiro pro City É muito jogador Pra guardar E temos o Jesse Lingard Do Manchester United Rapaziada Agora da seleção Da Polônia Temos a seleção inteira E o Bartos Berezinski Do Sampdoria No Senegal Temos o Cara M.Tupdi Do Anderlet Da Bélgica O Papa Leone M.D.A.E. Do Stoke City E o Idrissa Gueye Do Everton Lá da Inglaterra também Colômbia Não tem ninguém Japão Temos aqui O Keizuki Honda Que por sinal A carta dele É a carta do Capita Que é o 666 Ele atua lá No Pachuca do México E temos o Yaya Cubo Do Kent Lá da Bélgica Tá e não temos mais nada Rapaziada Bom rapaziada Esse foi o primeiro episódio Abrindo pacotinhos Aqui da Copa Infelizmente Não tiramos nenhum jogador Brasileiro Nem da seleção de Portugal Acho que nem da seleção Da Colômbia também Mas amanhã Com certeza A gente vai tirar alguém Eu tô Esperançoso disso Beleza rapaziada Então deixa o like Monstro Se você ainda não deixou Beleza Tamo junto Valeu Trabalho Tchau.